As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicrete, gente que coopera, cresce. A consulta popular é o processo pelo qual a população define parte dos investimentos e serviços que constarão no orçamento do Rio Grande do Sul. Tem vários assuntos ali de grande importância e que o povo deveria participar mais. Nesta votação, os gaúchos elegem as prioridades para o desenvolvimento das 28 regiões do Estado. Mas acima de tudo, mesmo com os poucos recursos, a comunidade é que escolhe aquilo que é melhor para a sua comunidade. A escolha pode ser feita em urnas presenciais, instaladas em todos os municípios ou pelo site www.consultapopular.rs.gov.br. Acho que é importante participar, faz parte do nosso processo de cidadão, até porque os recursos são escassos, acho que é bom priorizar. Assim como fez o governador, os eleitores poderão escolher até quatro demandas. Uma na área da saúde, outra na área da educação e as restantes entre ciência, tecnologia, desenvolvimento rural e agricultura. Só a gente participando é que a gente vai poder realmente saber o que pode ser feito, o que está sendo feito. Depois as pessoas reclamam que fizeram isso ou aquilo, mas queriam outra coisa. Então assim, está aqui. As pessoas vêm e escolhem.